Nesse vídeo nós vamos tratar do efeito da modulação de comprimento de canal que ocorre nos MOSFETs. Já vimos que quando a tensão VDS aumenta, ela acaba criando uma distorção, uma distribuição de elétrons no canal entre o dreno e a fonte. E quando a tensão VDS é maior do que VGS menos VTH, nós temos o estrangulamento do canal, ou seja, ele acaba antes do encontro do dreno e nesse momento os elétrons pulam para o dreno por causa do rampo elétrico da região de depressão. E nós dissemos que a partir desse momento não há mais variação de corrente, ou seja, a corrente ID entre fonte e dreno, ela fica constante. Pois bem, de acordo com o efeito de modulação de comprimento de canal, de fato há um incremento na corrente com o aumento da tensão VD. Observando o gráfico, antes nós dizíamos que ao chegar em saturação a corrente se mantinha instável, mas de fato há um incremento dessa corrente com o aumento de VDS. Isso ocorre porque a equação que descreve a corrente de dreno, na verdade depende da distância do comprimento de canal. Note que essa fórmula aqui, ela está dependendo de L' que é o comprimento do canal e não da tensão VDS. Então essa relação pode ser aproximada da seguinte maneira. Onde λ é conhecido por coeficiente de modulação de comprimento de canal. Lembrando mais uma vez que esse efeito só está presente quando o meu transistor se encontra em saturação. Como que este efeito altera os meus modelos de polarização e pequeno sinal? Para o modelo de polarização, o circuito equivalente não se altera. O que nós temos então é o seguinte. Nós apenas adicionamos um termo à corrente D, a minha fonte vinculada. E isto é válido somente para o modelo de saturação. O modelo de polarização na região de triodo ou corte se mantém inalterado. Já para o pequeno sinal, nós temos que olhar com um pouquinho mais de atenção. Lembremos que o GM, a minha transcondutância, ela é dada pela variação da curva D por VGS. E agora isso resulta em, ou seja, adicionamos um novo termo à transcondutância. Se nós chamarmos de beta todo este termo com este termo aqui, temos o seguinte. A estrutura do GM não irá se alterar. No entanto, agora nós temos que avaliar como que a corrente D varia em função de VDS. E aqui, notem que nós só temos este termo que é função de VDS. VDS, portanto, a derivada dele, de tudo que está aqui dentro desta raiz, vai ser λ. O que resulta em... Esse valor me dá a relação da corrente D em função da tensão ID. Ou seja, ele pode ser representado por uma resistência. Já vamos entender melhor isso ao olharmos o circuito. E assumindo que o valor de λ é pequeno, eu tenho que 1 mais λVDS vai ser praticamente 1, eu posso chamar este termo daqui de aproximar ele por ID. Assim, essa resistência pode ser aproximada por ID λ. Já que ID teria mais o termo 1 mais λVD aqui. Bom, então como fica o meu modelo? Entre a porta e a fonte, continuo com o meu capacitor e continuo não tendo corrente. Já entre fonte e dreno, eu vou ter uma corrente gerada em função de VGS. E ela é descrita por GM vezes VGS. E agora eu acabei de observar que eu tenho uma variação da corrente ID em função da própria tensão VDS. o que eu posso representar aqui pelo resistor R0. Então o que muda esse efeito de modulação? Ele acaba incluindo uma resistência entre dreno e fonte no meu modelo de pequenos sinais. Essa resistência, ela tem aplicações práticas em algumas situações. Como por exemplo, quando eu considero o meu MOSFET atuando como uma fonte de corrente. Nós vimos num vídeo anterior que se eu tiver o meu MOSFET polarizado adequadamente, ele se comporta como uma fonte de corrente e que ele tem uma resistência de entrada, uma resistência vista deste ponto infinita. Pois bem, agora se eu refizer essa análise considerando VX igual a zero e incluindo aqui uma fonte e observando a impedância vista por essa fonte, nós teremos o seguinte. Como o VGS é zero, a corrente gerada por essa fonte será zero e a corrente que essa fonte sinal irá gerar é dependente apenas de R0. Logo, a impedância equivalente nesse caso é R0 e não mais infinito, como naquele exemplo anterior. Esse é um efeito que nem sempre precisa ser considerado, mas para algumas situações extremas é importante nós sabermos que ele existe e que ele evita situações esdrúxulas como por exemplo a impedância infinita da fonte de corrente.